A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira na Operação Marias, para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. São 24 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra suspeitos de agressão e crimes contra a mulher. O número de casos confirmados de sarampo em Santa Catarina subiu para 62, conforme boletim divulgado nesta quarta-feira pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. No relatório anterior, emitido no dia 14 de fevereiro, eram 47 casos. A campanha de vacinação contra a doença vai até o dia 13 de março. A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina também passou a oferecer, por meio da Delegacia Virtual, a possibilidade do registro online de boletins de ocorrência envolvendo maus-tratos contra animais. Segundo a Polícia, denúncias da prática do ato de abuso, maus-tratos, abandono, ferimentos propositais ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, poderão ser feitas. O link está disponível no site oficial da Polícia, pc.sc.gov.br. Até o final do mês de março, o Detran de Santa Catarina deve começar a mudança para o novo imóvel localizado no bairro Coqueiros. O órgão público foi autorizado pela Justiça a retomar o processo de mudança com a derrubada da liminar que suspendia o processo de dispensa de licitação e o contrato de locação do novo imóvel. O órgão público foi autorizado pela Justiça a retomar o processo de mudança do Direito da Picada e Dิ từ视лять exemplos. O órgão público foi autorizado pela Justiça a retomar a shoppação. E aí,ation simplesmente forró. Obrigado.